Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim, não sei Será que me enganei o tempo todo com o seu olhar? E apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Amei quem você ama e quem te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer E por te amar E vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e a dar valor no amor De quem te ama Valeu Bruno Marrone Valeu Bruno Marrone